Uhul! A biblioteca é toda nossa! Quando foi que eu deixei você fazer tanta bagunça na minha biblioteca? Você não tem o cartão, menino! Ah, hey! Sejam bem-vindos a mais um episódio de NinoKin2 Revenant's Kingdom. No último episódio, nós completamos todas as missões da Bodley. E nesse episódio, nós vamos entregar a pedra que faltava para, de fato, completarmos a missão. Então, dá aí a pedra, dona. Espero que você goste. Porque deu trabalho pegar ela. Você conseguiu! Bom trabalho! Sim! Bom menino! Ela é brilhante! Tão brilhante! Sim! Tão brilhante! Tão brilhante quanto uma estrela! Você conseguiu! E pensar que você faria uma bagunça com isso tudo. Eu acho que eu estava errada, mas você conseguiu. Uma rosa bem vermelha e um chifre muito quente. E uma pedra muito, muito brilhante. Está na hora, meus amores. Está na hora! Finalmente está na hora! De fazer a maquiagem mais incrível de todos os tempos! Um maravilhoso, delicioso batom que a Bodley gosta de chamar de Gob Master! Um batom? Um batom? Espera um minuto aí! Você nos colocou em todos esses apuros por causa de um maldito batom? Eu precisava, tá legal? Eu nunca mais encontrei um homem bonito por aí que poderia se encontrar comigo. Sim! Agora eu irei me destacar. Aqui, meus caros. Ai, meu Deus. Não, não me disse que você... Não. Você não vai colocar o... Por favor, tudo menos isso. Eu não quero... Não! 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 Por que é que eu estou ouvindo isso? Eu já fui torturada demais! Agora que eu voltei, meus queridinhos. Desculpe pela demora. A cara do... A cara do Loft! Estou linda, não estou? Eu estou muito linda, não é? A Tsuny tá... Nossa, ainda bem que ela não roubou o Evan de mim. Eu não estou linda? Sim, você está muito linda. Ah, finalmente! Meu doce e amado batom! Eu estou bela novamente. Bela e revigorante, sim! Tudo graças a vocês! E a Bodley é uma mulher de palavra. Sim! Vocês podem ter o cartão da biblioteca. A minha biblioteca amada vai te dar todos os livros que a Bodley desejar te dar. Eu estou inventando tudo isso. Porque eu estou hipnotizada com a minha feiura. Você está livre para ver todos os livros. Todo conhecimento no mundo está aqui nestas estantes. Sim, todo ele. E agora é todo seu. Vamos nos dividir e procurar por aí. Precisamos encontrar informações que irão nos ajudar no nosso reino. Eu irei dar uma olhada nos livros sobre nação no mundo e as suas histórias. Tudo bem. Então, nos avisem se encontrar alguma coisa interessante, está legal? Ok. Depois desse loading que demorou um século, eu vou passar a cortar os loads. Não tem como. Eu vou... Pronto. Assim eu lembro de cortar os loadings. Quando eu ver... Quando eu ver que tem uma coisa de áudio muito grande, uma onda de áudio muito grande na track, eu vou me lembrar na hora de editar. Bom, tem livros aqui por toda parte. Eu acho que tem um por aqui, talvez. Não? Ah, pera aqui. Beleza. Eu vou... É o guia de Dignondel. Eu vou literalmente passar por tudo. Fingir que eu li tudo. Porque ninguém merece. Eu estou tentando fazer essa série rápido. Eu sei que não é a coisa mais legal do mundo, assim. Eu vou pular esse tipo de coisa. Mas, sinceramente... Ah, cara. Não. Bodley, não. Muito menos você. Ah! Vem aqui, menino seu. Homem bonito. Não. Obrigado. Bom. Como eu posso dizer? Eu não quero ficar traduzindo isso tudo porque isso levaria séculos. Isso não seria legal pra muita gente. Bom. Eu acho que isso é tudo de informação que eu tenho por hora. Eu não acredito que tanta coisa assim aconteceu e já foi coberta no livro de Dignondel. Esse lugar parece estar mais atualizado do que parece. É melhor eu avisar aos outros do que eu já descobri. Ok, então. Cadê os outros? Evan? Evan. Cara, eu amo a censura deles pro Flippin' Hack do Loft. É muito boa a voz dele, cara. Eu queria muito fazer uma voz parecida. Enfim. Tá legal. Vamos encontrar os outros. Tudo bem. Muito bem. Eu acho que eu já li o máximo que eu pude de histórias sobre essa nação nesse mundo. Esse local... Ele é cheio de guerras por todo canto. Embora eu ache que no meu mundo não seja muito diferente também. Mas se isso tudo continuar, eu acredito que o único jeito de podermos acabar com toda essa briga seria assinando um contrato com qualquer outra nação no mundo. Ah, isso seria muito complicado, talvez, mas parece o certo pra mim. E se nós uníssemos o mundo? E se o mundo fosse um único grande país? Bem, não haveria mais guerras, não é? Ah, mas é claro! Que ideia incrível! Você é um gênio! Só vai levar muito tempo! Eu conto ou você conta, Roland? Claro! O Nero do Mundo seria o único jeito de acabar com as brigas. E isso certamente daria um fim à guerra. Mas olha só pra todos esses livros. Ler todos eles, e nenhum deles conter a história de alguém que tentou fazer algo parecido. Ai, não! Bodley! Eu já... Eu já fiz todos os seus favores! Ah, sim! Teve um sim! Ah, ah, sério? Ferdinand! O grandioso Ferdinand, sim! Ele assinou um tratado de declaração de independência. Então fez todos assinarem. Grandes países, pequenos países, todos eles. Ele foi um herói. O meu herói. Tão lindos! Bodley gosta! Que incrível! Então alguém já fez isso? Mas, eu li todos os livros de história por aqui. Nenhum deles tem uma informação contendo o nome dele. Mas é claro, porque isso é muito secreto. Apenas pessoas especiais, sabe? O Loft é uma pessoa especial... O rei Ferdinand. Tá legal, pessoal. Vamos voltar pra casa e decidir o que vamos fazer em seguida. Nós precisamos falar com mais pessoas sobre o nosso propósito. Ah! Pronto, assim vocês se lembram de cortar. Ou melhor, eu me lembro. Enfim. Temos que ir pra cá, em Evermore, de novo. Eu não sei se eu comentei isso. Eu acho que eu não comentei isso. Se eu não comentei, essa é uma boa hora de comentar. O motivo de eu ter traduzido Evermore para para sempre, embora seja um nome de um lugar, é porque Evermore tem um significado. E o significado dele é justamente para sempre. Felizes para sempre. Basicamente por isso. Enfim. Eu gostaria de conversar com você imediatamente, mas você tem tarefas de rei para fazer agora. Por que você não acerta as coisas e atualiza-se falando com todo mundo? Então volta a falar comigo. Você não precisa falar com ninguém, tá? É só uma ideia. Ronald! Eu sou só uma criança de 10 anos. Por que você acha que eu sou tão ocupado? Você já está pronto para... Caminhar? Para ir para o cam... Isso aí. Tudo bem. Então vamos chamar todo mundo. Ronald! Espera! O seu zíper, ele... Há uma coisa que eu gostaria de falar com você primeiro. Tudo bem. Vamos começar, shall we? Eu tenho集ido vocês todos aqui para falar sobre a nossa nação, Banner. A causa que nós desejamos reunirmos e trabalharmos juntos. E aí? E aí? Eu tomo a liberdade de desenhar uma versão preliminar. A declaração será nosso banner, a causa pela qual lutamos. Eu gostei! Eu gostei! Mas não é que esse dolar, um idiota, tenta descer as coisas em outros países, como ele fez em Goldpore? Nós achamos que isso é muito provavelmente, sim. Mas não podemos nos preocupar com isso agora. O que podemos fazer é visitar cada nação em torno e tentar convidar eles a alcançar. Você realmente acha que está fazendo isso? Você percebe que agora é um erro de fãs, não é? O que você quer dizer? Claro, este plano de sua vida é um bom nome, e um bom banner para um reino de volta para se reunir. Mas você é mais ou menos capaz de conseguir todas as nações do mundo a signar seu pequeno pacto, como eu sou para crescer um terceiro plástico. Não diga isso. Nós não podemos fazer isso. Mas o que você quer dizer? O que você quer dizer sobre o que você quer dizer? O que você quer dizer sobre o que você quer dizer, não é? O que você quer dizer sobre o coro a andar? Está perfeito! Eu não sei se nós podemos fazer isso, mas não importa. Eu quero fazer isso de qualquer forma. Você o que agora? Eu percebi algo. Agora que nós fomos para todos esses lugares e conhecemos todas essas pessoas, eu não só quero fazer isso para Nella, eu quero fazer isso para mim, para todos nós. Eu realmente quero fazer um mundo em que todos possam ser felizes. E eu não me importo se nós não conseguimos. Não há razão de desistir. É verdade. Claro, não será fácil conseguir todos os países do mundo signar nosso acordo. Não há razão de desistir, mas se há uma chance de desistir, eu tenho que tentar. E eu preciso de toda a sua ajuda para fazer isso. Como um homem dizia no a esse tipo de garoto? Eu estou com você, sua majestade. Come o que pode. Eu vou começar com uma coisa fácil, Fuersta. Eu acho que vai para o signo, Fuersta. Sim, porém, Pugnaceous não é o grude-bearing-type. Bom, então é decidido. Nós vamos unir o mundo, como Ferdinand já fez. O que eu fiz? Eu não aguento mais, eu disse que essa é minha cidade favorita E ela realmente é Minha nossa, quantas vezes Em um episódio, eu já passei aqui Já passei mais de 20 horas aqui Provavelmente, sinceramente Não, exagero, tá vendo mais 7 horas Mas, enfim Eu já tô cansado, cara Enfim, provavelmente essa vai ser a última vez Então vamos fazer o Pugnassus assinar Essa porcaria de contrato que o Rond escreveu Então vamos dar no pé daqui Para outra nação Mestre Pugnassus Já faz um tempo Tipo, um episódio De fato faz É bom ver vocês também Desde que aquilo com o Dolaron aconteceu Os meus homens Têm trabalhado incansavelmente Para aprendê-lo Mas não tivemos sucesso Em encontrá-lo Ainda agora, eu não acredito Que eu fui roubado Que eu permiti roubar o meu laço de rei Seja eu manipulado ou não O que aconteceu é imperdoável Eu... Eu vivi na miséria Desde sempre Quando eu era uma criança Eu desejava apenas construir um país Onde ninguém sofresse também Mas não importa o quanto eu tenha tentado Eu não conseguia eliminar a... Pobreza totalmente E mais... Me tornava... Frustrado Isso só me permitia aumentar minhas preocupações E então eu me tornei um cara distraído E foi aí que o Dolaron me ofereceu uma abertura Eu li grande parte das leis sobre taxas Geradas pela Dama da Sorte Que foram feitas para ajudar as pessoas mais pobres Isso é verdade Sim, é verdade E quando eu estava sob fraqueza Eu permiti que a sua nobreza fosse corrompida Não Você é apenas um estupro Mas... Chega disso Como eu posso ajudá-los Nós viemos aqui pedir para se juntar ao nosso reino Em nome da paz Unidos Podemos ter alguma chance para derrotar Dolaron E restaurar o seu laço de rei Por isso Nós fizemos um tratado A declaração de independência Eu espero convencer todas as grandes nações a assinarem Todas as grandes nações a assinarem? E... O que seria exatamente isso? As chances de um plano como esse darem certas são remotas Mas Ghost Paul está em débito a vocês Afinal Foram vocês que salvaram essa cidade Isso é incrível Certamente é Nós Devemos perguntar entretanto Para a Dama da Sorte Ah Ah, você está zoando Não estou não Aqui em Ghost Paul Todas as decisões são tomadas pela sorte Como vocês sabem bem Sim, mas... Você insiste? Qual é? Qual é, Pognacius? O que é, Pognacius? O que é, Pognacius? O que é, Pognacius? O que é, Pognacius? Lady luck Nós pedimos que nos guiamos No matter de esta união An odd número O que é, Pognacius? O que é, Pognacius? O que é, Pognacius? Infelizmente, a Dama da Sorte declarou Que o pacto não deve ser assinado Mas... Mas... Qual é? Ah, qual é? Por sua sorte, eu discordo Ah, o que é? O mundo está em apuros Nós precisamos nos unir Para que ele não despenque Você honra-me Gold Paul deve se juntar A todos vocês Onde estão os meus braços? Eles foram engolidos Por essa manga enorme Da minha roupa Minha nossa Essa foi A comemoração mais quieta De todas Então Vocês vão querer me juntar Na grande Rai Eu não sei Mestre Pognacius Nós te devemos essa Eu acho que ele não chamou Para a sala dele Eu não sei Cara Aqueles dois ali Eles devem estar tipo assim Oh, mamãe O que é que a gente veio Fazer aqui mesmo? Nós viemos e ver O julgamento da dama da sorte Meu filho Mas mamãe O mestre Pognacius Ignorou completamente Agora que estamos aqui Vamos passar um tempinho Mano É sério Para que Você colocou isso? Para que que você Levantou Chamou todo mundo Para isso Se você ignorar O resultado What the fuck Vamos ver O que as nações se juntam para o nome do mundo? Deixe os banners da guerra de novo se afastar. Unimos como uma terra única! Eu suponho que você vá visitar as outras nações para conseguir assinaturas na sua declaração. Nós iremos, Mestre Pugnácius. Então eu deveria sugerir para visitarem a Hidrópolis primeiro. Ah, mas vocês vão precisar cruzar o mar para isto. Há algum feitiço para podermos voar para passar até lá? Ah, você não me cansa de me surpreender, Roland. Mesmo que tal feitiço existiria, seria impossível mantê-lo por tanto tempo para completar a jornada. Bem, nós não podemos voar tão longe também, rapaz. O vento não é tão forte assim para confiar nele e para irmos a uma distância tão longe. Parece que vamos precisar de um navio ou coisa do tipo, então. Certamente. Uma visita ao Capstan Open Hall seria ótimo agora. Esse nome aí. E eles são funcionários, Goldpaw. Então irei enviar uma carta de boas-vindas. Então nós vamos para o Capstan Open Hall. Vamos encontrar os construtores de navio e ver se algum deles quer ser recrutado para o nosso reino. É, então vamos poder construir o navio fantástico e usar ele para poder cruzar os mares e seguir para a Hydropolis com o estilo. Minha nossa, parece que temos muita coisa para fazer então. Obrigado. Eu sinceramente espero que sim, rei Evan, que a sorte sorria para você. E então, Evan e os amigos de Deus derrotaram a declaração de interdependência. A maneira que eles tentaram unir o mundo. O seu primeiro alimento encontrou. Eles tentaram conseguir outra. O marítimo de Hydropolis. A declaração de interdependência, hein? Muito impressionante. Sim, eu tenho Roland para agradecer por isso. E Bodley, claro. Não se esqueça de seu próprio papel em tudo isso. Pugnacius signou o acordo por você, porque ele confia você. Eu acho que sim. Por favor, existem algumas mulheres que gostam? O que foi isso? Oh, eu estava apenas interessado. Eu gostei de todos. Todos os meus subjetos. Bom, é bom ter alguém que você pode confiar, isso é tudo. Alguém que você pode ser completamente honesto com. Não importa o que. Só um pouco para lembrar. Até mais. Oh, ah, adeus. Tchau, tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Por que que eu disse isso? Eu não sei Bom Parece que, ó, tá avisando pra gente da DLC Eu Eu não vou cobrir conteúdos de DLC aqui Porque ele é mais vasto e Como eu disse, estamos aqui para mostrar A história principal de Nino Kune 2 Então, espera que a gente tenha O que que vocês estão fazendo aí? Ah, o que que você tá brincando comigo? Cara, eu sou o fazedor de reinos Não o cachorro Como assim? Ah, loft, santa Rola Cara, legal Bom Vamos para Capstan no Panhole E aqui estamos nós Capstan no Panhole Eu devo dizer Esse lugar é maravilhoso, cara Olha só para Esse céu, essa areia Essa música Eu vou deixar ela um pouco mais alta Para vocês ouvirem, mas Oh my God Eu acho que é com você que eu tenho que falar Ah, você é o Rei Evan? Ou aquele que o velho Pug me falou, hum? Olá Ah, sim Sou eu Bem, você é mais baixa do que eu imaginava, menino Mas já que é você Meus prazer, majestade Meu nome é Wright Eu sou o velhote encarregado do lugar Aquele cachorro me falou sobre você vir para cá, mas Eu acho que não é a melhor hora para te ajudar, para ser honesto Ah, sério? O que houve? Ah, você pode dizer que Alguns dias atrás Um monte dos meus barcos foram pescar e Um monstro apareceu e destruiu todos eles Um monte dos meus velhos marinheiros foram atrás daquela coisa, mas Os pobres nem sequer voltaram E nunca mais foram vistos Cara, a gente vai enfrentar um monstro do mar, isso vai ser errado Eu diria que seria tolice eles irem atrás daquele monstro, mas Eu seria apenas ignorado Então foi para lá que todos foram Oi Ei, Evan E se nós os ajudássemos? Então eles deveriam nos favor a nós, certo? Sim E além disso, não podemos deixar eles sozinhos assim Senhor Wright Nós iremos ver o que houve com os outros aldeões Ah, ok É sério? Bem, então Eu vou ficar devendo um favor a vocês Uma coisa terrível vive naquele tempo Lá no fim da costa Eu apenas espero que vocês rapazes consigam se safar Mas Se vocês encontrarem navios Destruídos por lá É por lá mesmo Então tome cuidado Pode deixar Eu sou o protagonista O que pode dar de errado Bom Eu provavelmente deixei Fiz essa deixa para caso eu morra no caminho E na edição Eu corto para essa parte Fazer uma cena humorística Como eu sou engraçado Mas se vocês estão me ouvindo agora Porque isso não deu certo E eu sou muito bom nos videogames E eu não morri Bom Temos um objetivo claro Que é derrotar uma criatura marinha Eu realmente espero É impossível que esse jogo não tenha uma boss fática contra uma criatura marinha Eu espero mesmo estar indo para lá Cara, seria muito legal uma luta de barco Ela sem Enfim Nós temos que ir até ali no final daquela ilha Tem um Tem um Um bicho Ali Grande Roxo Enfim Vamos seguindo E eu acho que essa é uma boa hora para agradecer a vocês Imensamente pelo apoio que vocês deram com a série tendo uma hora de duração Eu vi tipo vários comentários felizes por isso Eu sei que nem todo mundo pode ter o tempo para investir em uma série de uma hora por episódio Diferente de uma light novel que eu traria Esse daqui envolve muito mais compromisso com você ao meu comentário do que a história em si Então eu sou muito grato por vocês terem apreciado essa ideia da série ter uma hora mais de duração E vocês terem curtido É sério Eu postei o primeiro episódio que tem uma hora de duração Quase meia noite E no mesmo dia deu quase tipo metade das visualizações Vocês assistiram Vocês gostaram de ser uma hora Embora vocês não tenham muito tempo Embora seja uma hora de duração Em um jogo como esse E estivesse tarde Vocês ainda sim Assistiram E Cara Isso só prova que Eu devo muito a vocês A todo o apoio que vocês me dão Eu Não enxergo Isso como Um feito do canal Mas sim um feito nosso E eu acho que vocês nem repararam no corte que eu dei do início daquela batalha pra lá Mas nós já estamos aqui Bem em frente A dungeon que vamos entrar Minha nossa E eu engasguei muito feio aqui agora Bom Agora sim Podemos voltar Nossa Eu sinto muito por isso Vamos entrar na Briny Shrine O templo Oh Ok Você é meio assustador por dentro Pelo que parece Ok Briny Shrine Já fazia um tempo que eu não entrava em locais tão apertados assim O que será disso Nossa Isso definitivamente é uma boss fight galera Todo o setup Cadê? Deve ter algum monstro por aqui não? Não? Só cristais? Não ele vai aparecer O local é redondo cara Ah Eu não consigo não notar Na Falta de Operários Que constroem navios por aqui Será que todos eles já foram embora? Oh Espera Tem uma coisa ali Vocês estão vendo? Uma coisa naquela plataforma Ah é Vamos dar uma olhada mais de perto Que tal? Vamos lá Tony Embora você nem esteja mais conosco aqui nas brigas Vamos ver Minha nossa Isso é o que eu tô pensando que Ai meu Deus É o que eu tô pensando que é, não é? O que Exatamente é isso? Ah É algum tipo de Cazulo ou ovo? Não Ah Ai eu não acho que seja isso Tani O que que foi isso? Ai minha nossa Alguém aí dentro Tá dizendo que tem pessoas Dentro disso Dentro de cada um desses Meu Deus Não era suposto De enfrentar uma criatura marinha? Então foi pra cá Que aqueles funcionários vieram Tomem cuidado Não estamos sozinhos Holy shit What the fuck Cara Eu achava que era pra ser uma criatura marinha Oh Ok Agora eu entendi Qual é da criatura marinha What the fuck É um povo aranha? Vocês não tem mais o que inventar Ok Parece que é o começo da boss fight E eu não podia estar Um pouco tão frustrado com isso Ele solta laser galera Ele solta O povo aranha solta laser Tudo bem Até aí tudo bem Ah Eu tô tentando focar Eu não sei se vocês estão percebendo Mas eu acho que eu vou tentar mais agora mesmo Nessa boss fight menos Focar mais no Evan do que no Roland Oh shit Não Ah Ai isso me pegou Eu quero muito Muito mesmo Jogar com o Evan Porque ele é o protagonista E como eu sou Um canal que foca bastante em RPG É role play Eu acho que é mais do que justo Oh minha nossa Nossa Isso foi por pouco É mais do que justo eu focar em Ser o protagonista Mas o protagonista é muito fraco Não tem como Evan Você é o inútil E agora eu tô aqui com o Roland Eu troquei os equipamentos do Evan Pelo Do Roland E agora O Roland não tá com os melhores equipamentos do mundo E o Evan tá morto Ele tá morto galera Tudo bem Parece que o Roland vai ter que cuidar do resto Vamos lá Cuidado Desvia disso Eu tenho que ativar esses wigglers Eles dão muito dano Cara Eu sempre gostei deles Eu tenho que trazer aquele azul também Pra ver qual é dele Será que eu consigo desviar desse laser? Não Droga Ok Batsu É com você Dá um pouco de dano nele Enquanto o outro tá focando o Roland Bom trabalho Conseguimos derrubar Conseguimos derrubar Maravilha Bom tiro Roland O Evan tá bem ali embaixo Oh shit Batsu Cuidado Batsu consegue fazer um bom trabalho de tankar e tudo mais De ser o chamariz aqui Mas eu quero mesmo também jogar com todos eles Então talvez Minha nossa Batsu você vai conseguir sobreviver isso Nossa ele conseguiu Isso foi demais Batsu Oh não Tá bom Talvez não tô demais agora Mas eu posso ressuscitar vocês Não se preocupem Eu tava esperando mais uma pessoa morrer Eu quis dar todo o crédito Toda a batalha pro Batsu morrer Gastar tudo dele Antes dele morrer Pra eu poder trazer de volta os dois E ser mais efetivo Evan Você precisa de vida E você precisa de dano E de resistência Cara Você é muito Muito squishy Então Vamos ficar dando os golpes aqui Eu imagino que o Evan tenha sido feito Designado pra O design dele em si Sabe Pra ser atirado de longe Ele é um caster Mas Minha nossa Evan Qual é o seu Ai Não é possível Tá legal O Roland é com você Esquece aquele garoto Ele não é muito útil aqui pra nós Isso daqui é brincadeira de adultos Não pra crianças Enquanto o Batsu distrair ele Eu consigo dar bastante dano Bom trabalho Batsu Eu vou tentar ativar os Wigglers Beleza Eu espero que eu consiga acertar ele Oh shit Ok Consegui Não tá mais dando tanto dano assim Quanto dava antes Mas ele assim É uma boa quantidade de dano Eu tenho que desviar disso O mais rápido possível Oh meu Deus O que ele vai fazer Batsu Sai daí Batsu Ah não Batsu Cuidado Não Ele tá com muita pouca vida Vamos lá Eu tenho que tirar isso E por favor Eu errei? What the hell Eu errei isso Eu não acredito Isso foi horrível Sinto muito meus fãs Ah droga Tá todo mundo com muita pouca vida Eu vou esperar mais alguém morrer Eu vou dar tudo de mim Então Meu Deus Tem um Wiggler bem ali Eu posso tentar ativar ele Amar pro Roland Qualquer dano aqui é bem-vindo Não Eles ativaram Não Cuidado Nossa Só foi por pouco Ok Vamos lá Eu vou tentar Não me matar Ele caiu Beleza Eu vou tentar não me matar Mas ao mesmo tempo Dá o máximo de dano que eu puder Ok Já era Agora sim é hora de ressuscitar eles Assim eu faço total proveito No item de ressuscitar E eu trago o Evan de volta também Oh droga O Roland Você tá com pouco Você já apanhou demais Cara Ai não Aguenta firme Eu tenho que curar ele Eu já desisti do Evan Sério O Evan É um incompetente Eu tenho que trazer O Roland pro campo de combate Vamos lá Você consegue Evan Embora você seja incompetente Você ele tem a espada mais forte aqui da equipe Então Faça isso por você mesmo Cara Oh shit Qual é desse bicho velho Ele tá ficando Mais forte ou impressão minha Ok Consegui desviar disso Nada mal O que ele vai fazer agora Ele soltou um grito Ele não tá nada feliz Minha nossa What the fuck Ele avançou direto na gente Não Evan Cuidado O que foi isso Eu não tenho mais item de ressuscitar Eu não posso contar com ressuscitar Eu tenho que curar eles o máximo possível Será que vai me dar HP e MP Mas É um item muito caro Pra eu gastar assim Muito raro na verdade Eu vou tentar dar Um Um item de dano pro Evan Embora eu não ache que Eu vou dar muito dano com ele Ah Eu só tenho que aguentar o máximo de tempo vivo possível Pra eu poder Voltar lá A atacar Ele Ah Você só pode tá me zoando Acabei de dar um item pra essa criança Tá bom Rola já com você Vamos lá Eu não vou usar itens de cura aqui Nem de dano Mas Ai Cara Como que ele consegue fazer essa coisa Eu não consigo desviar a tempo Se eu desvio ele continua virando atrás de mim Eu vou ter que fazer isso Será que aumenta um pouco do meu MP E Será que vai aumentar do meu HP Eu vou ter que usar o Sack Secret É um item caro É um item bem raro Mas Vai ser eficiente Oh shit Não Não agora Roland Você precisa fugir disso Não Agora que eu usei o item de kill Por favor Desvia Ok Estamos dentro do Ah não Batsu Isso é péssimo Eu não tenho mais como reviver vocês Por favor Roland Ele não tem muita vida Eu só preciso jogar de uma maneira inteligente aqui Recuado Desviando de todos os golpes dele Eu já sei do padrão todo Eu já sei de todos os golpes que esse cara é capaz de fazer Ele agora vai Meu Deus do céu Ai Cuidado Roland O que ele vai fazer agora Calma Desvia Tenta derrubar ele Beleza Eu consegui derrubar Maravilha Dá o máximo de dano possível Recua agora Roland Eu não vou conseguir derrubar ele de novo Recua do laser Ele vai dar mais um laser Assim eu espero Certo Exatamente Eu consigo usar assim o Wiggly Eu não tomei dano Maravilha E ele agora vai nos atacar com o tentáculo Exatamente Nossa eu sei todos os padrões desse cara E agora ele vai vir pra cima da gente Certo Exatamente Eu só preciso desviar Nada mal Roland Nada mal Já peguei todos os padrões desse cara Não tem mais como Ele nos dar qualquer dano possível A não ser que eu seja muito ruim mais Nós já sabemos exatamente O que é a fraqueza dele E como que ele age Isso é tão legal Cara Vamos lá É igual toro isso daqui Ele tem mais um laser Então significa que eu tenho tempo de chegar perto dele Dar um pouquinho de dano E agora recuar Porque ele vai atacar com o tentáculo A não ser que eu derrube ele Maravilha Bom trabalho Roland E agora É o golpe final Nossa nada mal Que transição horrível Vamos Você tem que libertá-los Mano mas que transição mal feita Você tava morto agora mesmo Ah Obrigado por vir até aqui Que surpresa eu diria Eu achei que estávamos perdidos Vocês Conseguiram derrotar aquela coisa Com muita audácia Está todo mundo seguro O senhor Wright Disse que você Que estava super preocupado com vocês Ah Eu aposto que ele estava Bom Todo mundo está aqui Então Estamos bem por enquanto É melhor nos prepararmos E voltarmos para lá Tudo bem Então rapaz Por hora Vejo você em Capstan Ok Minha nossa Cara Muito bem Vamos para Capstan E agora eles levantaram Ah Sentiu minha foto Roland Quem eram aqueles na cutscene Bom pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse episódio de Nino Kune 2 Eu não faço a mínima ideia De quanto tempo deu Espero ter dado um bom tempo Para a gente avançar mais Nessa série E eu espero realmente Como eu ia dizendo Muito obrigado Pelo apoio Eu espero que vocês Continuem gostando da série Tendo praticamente Uma hora de duração Então Eu não posso agradecer Vocês o suficiente Por vocês terem me apoiado nisso Eu achei que Vocês iam me detestar Por eu tornar uma série De 20 minutos 25 minutos E uma série De uma hora Mas não Vocês abraçaram E eu sou muito feliz por isso Bom Eu vou encerrar esse episódio Por aqui No próximo episódio Vamos conseguir o nosso barco Então Vamos para a Hydropolis Assinar o próximo tratado É isso pessoal Muito obrigado Mais uma vez Por assistirem E eu vejo vocês No próximo episódio De Nino Kune 2 Revenant Kingdom Até mais Tchau 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 Tchau